Bom, Kalina, ontem, depois do depoimento de Mayra Pinheiro, hoje a CPI da Covid terá um dia diferente com aprovações de requerimentos. A informação de Brasília, Levi Guimarães. A CPI da Covid no Senado deve aprovar hoje requerimentos de convocação de pelo menos 10 governadores e 12 prefeitos. Os gestores e ex-gestores dos estados do Amazonas, Amapá, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, além do Distrito Federal, devem ter que comparecer. As oitivas devem acontecer a partir do dia 17 de junho. De acordo com o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, do PSD, o cronograma está sendo cumprido. Não estamos fugindo da CPI, nós estamos fazendo aquilo que o requerimento apensado da CPI manda fazer. Tem o requerimento do senador Randolfo que fala omissão do governo federal e estado do Amazonas por falta do oxigênio. E tem um requerimento assinado por 45 senadores do senador Girão que pede para que a gente investigue recursos do governo federal que foram destinados aos estados. Isso será feito. Outro que deve ser convocado a depor é o ex-assessor da presidência da república, Arthur Weintraub. Vídeos o apontam como suspeito de ter articulado o suposto gabinete paralelo ao Ministério da Saúde, que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro. Já o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o atual, Marcelo Queiroga, devem ser reconvocados. Omar Aziz indica que, dessa vez, Pazuello pode não receber a mesma tolerância por parte dos senadores. As mentiras estão aparecendo, não sou eu que estou dizendo, são contradições. Agora, se o ministro vier para cá sem nenhum habeas corpus que protege, não tenha dúvida que não será da mesma forma como foi a última vez. Nós não vamos ser desmoralizados. No depoimento desta terça-feira, a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, voltou a defender tratamento precoce e falou em livre-arbítrio dos médicos. Conhecida nas redes sociais como Capitã Cloroquina, ela reitera que a pasta orienta, mas não recomenda o uso do medicamento. Também afirma que governos têm autonomia e não são obrigados a seguir preceitos da OMS. Questionada sobre o tratamento precoce, Mayra Pinheiro ressaltou que a relação médico-paciente é que dita as regras. É preciso que nós deixemos claro que o Ministério da Saúde nunca indicou tratamentos para Covid. O Ministério da Saúde criou um documento juridicamente perfeito, que é a nota orientativa número 9, que depois se transformou na nota orientativa número 17, onde nós estabelecemos doses seguras para que os médicos brasileiros, no exercício da sua autonomia, pudessem utilizar esses medicamentos com consentimento dos seus pacientes, de acordo com seu livre-arbítrio. Logo nas primeiras perguntas do senador Renan Calheiros à secretária, o senador Flávio Bolsonaro intercedeu, criticando a postura do relator, e recebeu uma chamada de atenção de Omar Aziz. Por favor, não vai ter brincadeira aqui. Ela é uma senhora adulta, profissional de saúde, não precisa de babá para responder as perguntas. Por favor. Toda hora... Não, não está sendo ameaçada, não. Ei, quem está ameaçando ela? Quem está ameaçando ela? Não, Flávio, não. O ente não pode falar, nós podemos. Sobre a falta de oxigênio em Manaus, a secretária destaca que esteve na capital do Amazonas entre os dias 3 e 5 de janeiro. Mayra Pinheiro afirma, no entanto, que a crise explodiu depois da passagem da comitiva do Ministério da Saúde. A minha prospecção, ela durou do dia 3 ao dia 5, eu voltei para Brasília, entreguei os relatórios completos para o ministro, mas eu não participei da compra, aquisição e da logística de fornecimento de oxigênio. Eu não vim aqui para apurar as responsabilidades, mas para fazer o relato do que eu vivi. O que eu assisti nas unidades básicas de saúde de Manaus é desassistência e caos. Não havia planejamento estratégico para o enfrentamento da doença. Nas unidades básicas de saúde, nós não tínhamos triagem. Os pacientes que chegavam com Covid eram misturados com pacientes sem Covid, se contaminando mais. Mayra Pinheiro foi confrontada pela senadora Elisiane Gama sobre a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia pelo não uso da cloroquina. Ela rebateu afirmando que boa parte dos trabalhos que a entidade utilizou no caso possui graves conflitos metodológicos. Em nota, a associação diz que se pauta por publicações com nível de eficiência reconhecidos pela comunidade científica. A secretária diz que ajudou a articular a transferência de crianças do Amazonas e nega a orientação para o uso da cloroquina em Manaus. Em outro momento da sessão, o senador Renan Calheiros exibiu um áudio em que Mayra Pinheiro defende a imunidade de rebanho e ela reagiu. Qual a tese que o senhor quer que eu concorde? Da imunidade de rebanho? Sim, da imunidade de rebanho. O áudio que o senhor acabou de mostrar se trata de uma colocação referente à população pediátrica. E na época eu defendia que as crianças não fossem retiradas das escolas. Aliás, a retirada das crianças da escola foi uma das maiores agressões que a gente fez a essa população. E hoje nós temos a certeza que as crianças têm 37,5 vezes menos chance de se contrair a doença e a possibilidade de transmissão a partir de uma criança também é baixa. Um dos pontos mais polêmicos do depoimento foi quando os parlamentares a questionaram sobre o aplicativo Tratcov. Na semana passada, Eduardo Pazuello explicou à CPI que a ferramenta não chegou a ser lançada porque sofreu a ação de hackers. Maira Pinheiro negou o ataque hacker e argumentou que um jornalista fez extrações indevidas do material. A primeira ideia que nós fazemos quando a gente escuta dizer que alguém invadiu um dispositivo é chamar de hackeamento. As alterações que o hackeamento proporcionou. Ele não conseguiu, o sistema é seguro, ele não conseguiu hackear. Hackear é quando você usa a senha de alguém, entra dentro de uma plataforma, de um sistema, e nós já tivemos sistemas do governo que foram hackeados. Então não foi hackeado. Foi uma extração indevida de dados. Não houve alteração do que estava proposto no Tratcov. Não, porque o sistema era seguro. O que ele fez foi simulações completamente indevidas, fora de contexto epidemiológico. Isso responde, isso responde. O senador Jorginho Melo, do PL, elogiou o depoimento de Maira Pinheiro e comemorou a iminente convocação de governadores e prefeitos. Ela, com muita tranquilidade, veio colocar para toda a CPI por que dos procedimentos, por que dos protocolos, enfim. Então, tomara que hoje seja um dos últimos dias da cloroquina, porque senão vai virar a CPI da cloroquina. As pessoas querem saber onde é que foi a grana, onde é que foi o dinheiro desviado por muitos governadores, prefeitos. Um documento feito a pedido do senador Renan Calheiros aponta 11 mentiras ou contradições que teriam sido ditas por Maira Pinheiro. A lista, que foi feita por assessores do relator, aponta incorreções em temas como tratamento precoce, medicamentos, cloroquina, aplicativo Tratcov, Organização Mundial da Saúde, população psiquiátrica, isolamento social e crise em Manaus. De Brasília, Levi Guimarães.